Next level, rima esperta Cansei de comer quieta Um além de tipo completa Dá um bomb tipo profeta Ironia tipo de quebra Eles pensam que eu sou cobra Vamo passear na minha toca Quebra com essas vistas sofoca Te vejo Joga a mão! Joga a mão! Vem geral! Vem geral! Vem geral! Vai! Eternizando sabotagem O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Eternizando sabotagem O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Representando sabotagem É verso de mensagem Realidade mano inteligente Então cê não faz a rima que cê treme No seu caso é sabotagem No final coloca o M Ae! Cê não faz o verso aqui É tipo Rashid no MC Você só pensa em si Fico C Cê não faz a rima que não proceder E com certeza agora eu mato o FLB Eu ganhei essa vaga Eu vim representar Corto igual a daga Aqui eu vim te quebrar Correi na sua zona Porque você é piada Eu ganhei na sua batalha E você não arrumou nada Arrombado Cê tá fudido E cê não aguenta Agora é o reféu Na rima nunca sustenta Por isso cê sabe que esse é o progresso Da geração antiga O único que nunca fez sucesso O B C O B C O B C Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O B C O B C Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ae! É desse jeito que eu já vou matando Cê vai vendo que eu tô encontrando Alano maluco Cê é um vacilão Cê pode passar o verso Sai de mensagem Eu sou MC Pose Voando alto É mó do avião Volta pra Roma Não sabe o que que é isso Que nesse compromisso Você não é freestyleiro Vai entendendo que eu rimo o dia inteiro Não cola na minha zona A zona pra mim é pudeiro Feito? É desse jeito que eu já vou fazendo Cê vai tremendo Maluco Nuno é sujeito homem Treme quando eu pego no microfone Não carrego minha zona Eu trabalho com meu nome Certo? Desse jeito que eu já vou fazendo Você sabe que agora maluco Seu papo é torto Que sorte Caí no double three Hoje eu vou intercalar o reféu em mais um corpo Esse cara vai matar o reféu na intercalada Sua rima é manjada e cê não foi eficaz Cê sabe que aqui é desempenho Quem tenta na intercalada faz um treino Quem sabe cê sabe mais Então cê não faz Agora abaixa a bola Cê tá ligado mesmo que você não desenrola Não é fazer sucesso Eu tenho orgulho Pensem assim Eu sou o único que ficou no paculho Oê! Tá ligado? Cê tem que entender essa fita Aquele improvisado Essa diferença não tá dose Essa diferença é de quem é real e quem é pose Você que disse Você comprova e você cai propriamente na bezlice É na sua borrissa então acordo É Rashid e Dama de branco Esse é meu diário de bordo Ô! Tá ligado? Só pra quem já sabe dessa fita Que aqui é seu papel Que eu vou fazendo improvisado Cê perde pro Rashid Pro Refeu Pro Michel Então, é todo mundo assim e se assimila Falando em Michel, estourou o muleque de vila Cê faz seu próprio nome, essa é a questão Cê é sujeito homem, mas que sua obrigação Pode pá, pode pá, ó, 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 ó Aí, aí, ó É um reféu das antigas que ficou até hoje Fazendo rima, você sabe que cê é de 2012 Malucu, cê não entendeu? Faz a pose, ficou até hoje Se prepara, é só até hoje É desse jeito que eu vou fazendo Cê vai tremendo, fazendo rima, ser natura É diferente, eu posso ser MC poste Mas quando eu faço rima, cê chama MC postura Cê tá entendendo? Do jeito que eu faço, cabaço O que você nunca encaixa É desse jeito que eu já vou fazendo Você vai virar fumaça, tu Pra mim cê é carcaça Malucu, vou te falar na fé Aonde eu pisei, você nunca pisou o pé Vem, vem, vem Se orgulhando de que ficou até hoje Essa aqui é a canção Realmente do filme O JP é ação Mas sabe que cê tá nessa substituição Então senta aqui no banco Eu sou nova contratação Se cê não entendeu aqui essa caminhada O J faz a rima, mano, que é de quebrada Te mata até de Nike ou de Kenner Michel que eu respeito é o Rashid Você fecha Michel Temer Aê, qual que é a parada? Não tô entendendo Cê sabe que agora eu tô te batendo Cê fala até de zona Mas sabe que tá envolvido Zona pra você é puteiro E agora cê tá fudido Explica Qual que é essa caminhada? Cê não faz rima Sabe na improvisada Zona pra você é puteiro Mas o J aqui não viu Diferente de você Eu nunca sou puta de vil Só dois vão passar, é certo? Pra mais um bate e volta aqui Então pros dois melhores Vocês gritam mais Por ordem de rima Barulho para as rimas de JP FLP Refel JP e Refel Certo Toma os pre-Felipe E quebrada Refel Começa a partir e volta Rapaziada Quem tá agindo Que é o terceiro Rod bem pesado Levanta a mão Algumidade mesmo Sabe rapaziada Boa noite pra nós Certo? Se vocês agitarem pra caralho Ela vai tacar tsunami Pra vocês Então chega com nós Joga a mão pra cima Quem tá lá Os fibras São sinceros Cê é a nova geração Disse eu sei Só que agora Você que não é improvisada Aquela geração de chuteira Coloridinha E quando entra em campo Ele nunca joga nada Eu sei que cê é novo Eu sempre me engolhei E essa fita de cclovato Disse eu sei Só que o que eu falo Não é crime Então respeita o time E esse todo o legado Que eu deixei Eu não sou mercuriano Eu sou mercurus E cê não tá entendendo O Joga faz o 10 Do que sustenta Cê perde o PMC de SP Ou até do S Sua chuteira Nessa eu tô no venta E ae Cê não tá entendendo Essa fita Faz a rima mano Agora ela é improvisada Se cê não sustenta A rima cê não representa A atleta do ano Mano nunca é padronizado O que falar de um cara Desse que foge do combate Que quando faz Irmã não fala Mete ou late É o mesmo cara Cizinha de quem ele rima Sabe que agora Cê não aguenta no combate Olha que aqui Pra você não deu E olha que essa fita Isso aqui eu sou total noventa Respeita década de noventa Futebol mais consagrado Futebol mais consagrado Eu tô respeitando Porque eu vim das antigas Mas sabe que agora Jota tá improvisado Enquanto eu te mato É pisada de T-rex Cê não faz o verso Enquanto eu sou jurássico Essa é a diferença das antigas Quem nasceu O ultrapassado E quem nasceu Só o clássico É só o clássico E muita bate Cê foi chuteira de cravo Pra jogar em society Olha só Oi curte Agora cê respeita Sabe conta do meu que chute Mas cê tá ligado né mano Que eu não faço o verso Cê tá ligado Que cê não compete Eu sou jogador de gramado Ele é só fight Cê só liga para a internet Aê Eu não tô entendendo essa fita Cê sabe que rimando agora Você é dozal Enquanto eu tô na superfície Cê é tão superficial Sou fight Seu reto artificial Lembra do time Naquela hora que você disse Do time que falou Só que agora eu tô show Eu sou um jogador experiente Cadê esse meio campo E ajeito pra esse cuzão Fazer um gol Aê Tem que entender E respeitar toda a referência Porque não existe artilheiro verdadeiro Se na porra do time Não tiver que dar assistência Realmente Mas você tá entendendo Que agora Eu vejo até o pôr do sol Porque eu não posso fazer nada Eu aprendi a rimar E esse é o país do futebol É muito engraçado Brasileiro é futebol Isso é o apoio em circo Porque isso a gente decola Sabe o que é engraçado É o país do futebol Por isso que o presidente Só pisa na bola Barulho pra Batulha Quem acha que JP foi superior Barulho e mão pra cima Refel Por vocês Refel Refel próxima fase Barulho pro JP aí família Tamo junto moleque Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas Da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu jutsu do Itaja Joga mais coldain Nessa Sprite Tudo roxo Observe a noite